Xbox Desprender Conectar-se ao servidor Vamos ver qual é a conquista do negócio Despertar Comprar todas as missões Concluo as tarefas e todas as missões Comprar Os paralelos Limpeza Em conta são 42 conquistas Vamos lá então Cheio das boleiragens e tal Ok 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 É uma obra de ficção Os detalhes Ah não deu tempo de ler Bom é isso aí galera Vamos começar em Metal Gear Quase de uma nação É sim um idioma Não se engane Nossa língua nativa É a nossa verdadeira pátria Bom Demorou então Tô vendo umas armas muito loucas ali Olha lá Rifle Bazucas Míssel Stinger Agora fitas Balas Aquilo ali Não deve Não sei o que que deve ser Só esse negócio da Sony aí Que o bagulho É isso mesmo Apaga aí É isso mesmo 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 Parece que é eu que já estou controlando e tal O ventilador ali parece Música de gay Música de fundo 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 Nossa, explodiu tudo. Primeiro Mental Gear. Você tinha que colocar o controle no Play 2. Pra ele não ler sua mente. No controle 1 ele ficava lendo sua mente. Você tinha que colocar no controle 2. Pra você conseguir matar ele. Mar-brisa, né? Que parada é essa, mano? O Snake sempre tomando pau, né? Tem jeito, né? Olha lá, agora eu tô levantando. Não sei, parece que esse cara aí tem alguma ajuda, hein? Vou continuar indo aqui. E aí galera, só um minutinho aí, rapidinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos embora lá, então. Voltei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os caras ali, mano, não viu nós. Não é isso aí, mano. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor. Por favor, 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 por favor. Por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. 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 Eu vou tratar dessa doença. Vamos embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Mas não vai dar nem graça. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. É uma conquistinha de boas-vindas. Cadê o cara que tava aí? Ficou de ponta-cabeça, mano. Tá tombado. Caralho. Ah, os caras já vai catar eu já. Esse mano aí. Vai destruir o bagulho. Louco! Olha aí, um Rappi Dash. Salve o Will. Moleque doido. Estou à sua parte. Corre! Corre! Parece o irmão dele, mano. Use this. Watch our backs. Shoot it! Watch for an opening! Watch for an opening! Watch for an opening! Tony, now we're home. Man甘! Merります! I'm here! I'm back from den. Tchau, cara. Shoot him! Don't let him attack! Você conseguiu? Nós tiramos eles todos. Ele está chegando! Ele está chegando! Eu vejo ele! A harbor! Estamos quase lá! Pula com os cavalos aí, mano! Vai! Ê porra! Estou louco, hein? Estou louco, hein? Estou louco! Porra! Despertar! Paulo, vou despertar! Estou louco! Adivinha. Estou louco! Usele! Deve! Vamos! Vá! 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 O nome é o Ancelote, mano. Você sabe quem eu sou. Um homem me deu um trabalho para fazer, dois, na verdade. O primeiro foi para você sair desse hospital. O segundo foi para salvar o homem. Ancelote. Caralho, que massa, velho. Ah, só que eu vou estar do lado do tiozão, hein? Será? Ele está no Afganistão. Afganistão. Que louco. O que? Você não pode lidar com a guerra mundial e uma coma? Quatro anos atrás, os soviéticos invadiram o Anastasia. Os muslims estão lutando com o apoio norte. Os muslims estão lutando com os rebeldes de Mujaheddin quando ele foi capturado pelos soviéticos. O Red's 40th Army. A força de força é de cerca de 100.000. A equipe de guarda-muller chegou perto da fronte da fronte do Pakistã. Agora, em três dias, eles vão chegar ao garrisono soviético. Eles vão ser interrogados por um pouco mais de dias e vão chegar a um fogo. Ou deixar de rodar na caixa em um fogo. Da hora, né, mano? Ah, moleque! Hop! Ah, dá um like aí no canal aí, mano. Renatão, louco, moleque da hora. Jogão, cara. Jogão pra caralho. Ixi. Tchau, tchau.